E ainda espero resposta Desfaz o vento, o que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus Que peço nos versos meus, tão seus Que esperem-nos Aceite em paz, eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Tem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos seus, tão meus Que peço nos versos meus, tão seus Que esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Distante Em paz, eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Oredor Desfaz o vento, o que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus Que peço nos versos meus, tão seus Que esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz, eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz, eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante E tom, 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 e tom Obrigado.